Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de bondade, não dia de maldade. Peguei você, hein? Aí você pergunta, o que você está fazendo com essa guitarra na mão, Gustavo? É o seguinte, essa guitarra é uma guitarra já mais antiga da Struenberg. Eu acredito que não tenha mais no catálogo essa guitarra. Ela tem dois captadores single, tem um hambúrguer aqui, tem uma alavanca. Na verdade, a haste da alavanca eu já não tenho mais. Tem umas marquinhas de paleta aqui, ou seja, é uma guitarra que eu utilizei. Inclusive, já gravei um vídeo aqui no canal com ela. Dá uma conta. Eu, particularmente, achei muito bacana o timbre e a facilidade de tocar com essa guitarra é grande. Depois, o braço dela é em D, ou seja, é mais achatado aqui, cordinha baixa e tudo mais. É uma guitarra usada, minha. Aí você fala, Gustavo, tá, e daí? O que você quer fazer com essa guitarra? Nós vamos fazer uma rifa desse instrumento. Aí você fala assim, ah, uma rifa, né? Quer ganhar uma grana? Não, não quero ganhar uma grana, e sim ajudar um grande amigo. Nós temos um amigo muito querido nos nossos grupos de WhatsApp e ele sempre de prontidão ajudando as pessoas. Meu querido amigo César Evaristo, uma pessoa que mora no meu coração e com certeza mora no coração de outros lá integrantes do grupo WhatsApp Gustavo Guerra. É, infelizmente, ele está passando em um problema de saúde, certo? E a minha parte vai ser disponibilizar essa guitarra para essa rifa, certo? Então, se você quer levar uma guitarra minha, certo? Se você quiser, eu posso até autografar essa guitarra para você. É, o envio não tem custo nenhum. Quem for o vencedor da rifa, ganha a guitarrinha, assinada se quiser, frete e tudo mais. E todo o dinheiro nós vamos ajudar o meu querido amigo César Evaristo, pois ele precisa fazer uma cirurgia. E nós estamos arrecadando isso, certo? Se você quiser comprar uma rifa dela, um número ou mais, o valor sai R$ 35,00 cada número, beleza? Como faz? Aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, eu vou deixar um link para você entrar num grupo de WhatsApp, beleza? Você entrando nesse grupo de WhatsApp é para você pedir o número que você quer. Fala assim, ah, eu quero o número 10, eu quero o número 17, beleza? Quem vai lhe ajudar é o César Evaristo e também o meu querido amigo Rodrigo Portela. São essas duas pessoas que estarão no grupo auxiliando. Depois que você fizer a compra, você vai para outro grupo de WhatsApp, já com teu nominho lá, bonitinho, teu número que você comprou e tudo mais. Terminando isso daí, nós fazemos mais um vídeo para divulgar, fazer o sorteio ao vivo, certo? Vamos fazer uma live. E se você for o felizardo, vamos fazer festa e tudo mais, mandar a guitarra e é isso aí. Depois você manda um som, você tocando essa guitarra para eu dar uma sacada. Beleza, meus queridos? Então é isso aí, se você quiser participar dessa rifa, valendo essa guitarra, 35 reais cada número, mais informações, você pergunta lá para o Portela, para o Evaristo, no grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bora, galera, ação solidária. Gustavo Guerra, Underworks Techniques. O grupo de WhatsApp está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário.